Hoje a gente vai falar daquela gordurinha que te incomoda toda vez que você coloca uma blusinha e aquela gordurinha salta pra fora. Ou toda vez que você vai dar tchau pra tua amiga, você tem que esconder o teu braço pra ele não balançar. Essa gordurinha que fica aqui atrás do braço, no músculo do tchau, no músculo do tríceps, incomoda muita gente. E aqui nesse vídeo eu vou falar pra você como que você vai resolver isso. Bom, pra você que não me conhece, meu nome é Ricardo Mantuani e eu sou personal. Um minuto pra meu aparecer no vídeo. Pronto. Chegou ontem do pet shop, olha como é que tá. Vai lá, já você volta. A primeira coisa que você precisa entender é que se o seu músculo do tchauzinho, o tríceps, ele tá um pouquinho flasso, você não tá gostando da aparência dele, isso tá acontecendo por alguns motivos, eu vou te falar qual é. A primeira coisa é que o seu percentual de gordura deve tá um pouquinho alto. Ou seja, tá comendo errado, tá comendo muita coisa fora da dieta, o seu peso tá subindo e você tá engordando e tá acumulando gordura em excesso no seu corpo. Isso faz com que acumule gordura em várias partes do seu corpo. E uma delas é claro, aqui na parte de trás do braço, o famoso músculo do tchauzinho quando você dá tchau, aquela gordurinha às vezes dá uma balançadinha. Outra coisa é que o seu percentual de massa magra deve tá muito baixo. Ou seja, você não tá trabalhando muito a musculatura do seu corpo pelo fato de você ter uma vida muito sedentária. Então se você não treina, se você não faz exercício físico pro seu corpo, você nunca vai ter o tônus muscular. E o que que é o tônus muscular? Aquela aparência que o músculo tá todo durinho ali no corpo da pessoa. Parece que ela tá até fazendo força, mas ela não tá. E se você não treina, se você não faz exercício físico pro seu corpo, se você não mexe o seu corpo, dificilmente você vai ter tônus muscular. E é claro que se você não treina, se você não faz nada disso, se você não se exercita, você não se mexe, é muito difícil você desenvolver os seus músculos e claro, principalmente o músculo do tchauzinho. Outro motivo que pode causar flacidez aí no seu braço pode ser que você não esteja treinando aquele músculo ou não esteja treinando da maneira correta. Às vezes tem muita mulher que treina, mas não treina braço. Ou seja, vai pra academia, só gosta de treinar perna, gosta de fazer esteira, bicicleta e acaba não treinando aquele músculo ali isoladamente ou treinando tríceps, mesmo que seja em outro movimento. Mas a pessoa às vezes não treina esse músculo. Ela vai pra academia, ela faz perna, faz bicicleta, ela faz a corrida na esteira, ela faz várias coisas, mas ela não gosta de treinar braço. E isso pode ser um dos motivos que vão deixar o seu braço flácido. Outra dúvida sobre esse assunto é que se dá pra queimar gordura somente aqui atrás do braço e tem um exercício que faz essa gordura ir embora. E a resposta é que não dá pra você fazer isso. Você precisa fazer uma dieta, como é melhor, pra você baixar a gordura no seu corpo, você precisa fazer exercícios pro corpo todo e aí sim, aquela gordura vai embora. Mas isoladamente, você escolher aonde é que você vai tirar gordura do seu corpo, isso não tem como, isso só numa mesa de cirurgia. Agora, como que você faz pra resolver esse problema? Pra você acabar com a flacidez do seu braço, pra você conseguir colocar uma blusinha ali e você não ficar incomodado com aquela gordurinha sobrando, saltando fora da roupa. O que você tem que fazer? A base do emagrecimento sempre começa com a dieta, tá? Então, se você não estiver fazendo uma dieta, se você não estiver comendo melhor, se você não estiver comendo menos calorias do que o seu corpo gasta, você não vai conseguir perder essa gordura do músculo do tchau e você vai ficar dando o seu tchauzinho ali com o tríceps balançando. Então, primeira coisa, você precisa escolher melhor os alimentos que você tá colocando ali no teu prato. Claro, fazer uma dieta pra perder gordura corporal, comendo menos calorias do que o seu corpo gasta. Agora, deixa eu falar uma coisa pra você. Só com a dieta, você vai emagrecer, você vai perder peso. Mas você não vai conseguir eliminar a flacidez somente com dieta. E agora vem a parte dos exercícios que você vai precisar fazer pra finalmente deixar o seu braço durinho e deixar o seu braço fininho ali definido. Aqui eu vou deixar pra vocês alguns exemplos de exercícios que usam o tríceps, o músculo do tchauzinho, pra aquele movimento acontecer, tá? Então, esses exercícios que vão trabalhar o músculo do tchauzinho e vão deixar o seu braço mais firme e vão eliminar essa flacidez que você tem. Você tem que pensar assim, ó, qualquer movimento que faça a extensão do meu cotovelo, eu tô usando o músculo do tríceps pra fazer esse movimento, tá? Então, um exemplo disso, na academia, você tá fazendo o supino reto, você pode tá fazendo tanto reto, inclinado, eles vão ter ação ali do tríceps pra acontecer aquele movimento. Vocês que treinam em casa, não vai ter um aparelho do supino pra vocês fazerem, então vocês podem tá utilizando o movimento da flexão de braço pra vocês fazerem. Já quem treina na academia e quer treinar esse músculo isoladamente, pode usar o tríceps no puley, tá? Esse é um exemplo que você pode tá fazendo dentro da sua academia também. Pra quem treina em casa, pode tá colocando uma cadeirinha atrás, pode tá colocando um banco e fazer esse movimento que também inclui a extensão do cotovelo e você tá erguendo o peso do seu corpo, então você tá trabalhando muito o músculo ali do tríceps. Deitado também, trabalhando ele isoladamente, você pode tá fazendo tanto na academia esse exercício, quanto em casa, colocando algum pezinho na sua mão, é fazer o tríceps testa, tá? Percebe o movimento, como que ele acontece, o cotovelo ele não fica saindo fora do lugar. Já esse exercício, tanto o pessoal da academia, quanto o pessoal que treina em casa, pode tá substituindo o pezinho por alguma coisa, um saquinho de feijão, pode tá colocando um saquinho de arroz, uma garrafa pet com água. Você pode tá fazendo esse movimento em qualquer lugar, na academia você vai usar um pezinho, na sua casa, se você não tiver peso, pode usar alguma coisa pra você fazer esse movimento acontecer, tá? Qualquer coisinha, acredite, de um quilo ali, você já consegue ter uma força do tríceps pra fazer esse movimento. Se você reparar nesses exercícios que eu mostrei pra você, toda vez que o seu cotovelo acontece uma extensão dele, você tá usando o tríceps pra fazer aquele movimento. Então não são só esses exercícios específicos que vão fazer você trabalhar o tríceps, você pode ter vários outros exercícios que vão trabalhar ele também, isoladamente ou não. Aqui eu só coloquei um exemplo pra você ver que dá pra trabalhar ele de várias formas, tanto em casa, quanto na academia. Então se você quer acabar com a flacidez no seu braço, siga essas dicas que eu falei pra você, faça esses exercícios que eu garanto que em pouco tempo o seu braço vai ficar com a aparência mais durinha e aquela gordura vai começar indo embora. Lembrando, você nunca vai eliminar apenas aquela gordura localizada, tá? Sempre o corpo vai perder gordura por todas as partes e onde ele quiser. Não é você que escolhe de onde a gordura sai. Então não adianta chegar na sua academia e ficar fazendo só exercício pro tríceps ali, achando que aquela gordura vai desaparecer desse jeito. Bom, agora eu vou deixar um convite pra você. Você que quer emagrecer, mas você não sabe por onde começar, você tá perdida, eu tenho vários programas de emagrecimento, tanto pra você que quer treinar dentro de uma academia, ou seja, você quer treinar dentro de casa também. E dentro desse projeto, você tem o meu apoio, tanto pra perder gordura do seu músculo tchauzinho, tanto pra perder gordura da sua barriga e de toda a parte do seu corpo. Claro que o diferencial é que você tem um personal pra estar te acompanhando, pra te mostrar o passo a passo do que deve ser feito. Então se você quer perder peso, se você já tá numa academia, ou se você quer treinar em casa, eu posso te ajudar, eu tenho certeza que você vai melhorar muito o seu resultado, tendo acompanhamento profissional dessa maneira. Eu não sei onde você tá vendo esse vídeo, se for no YouTube, tem um link aqui embaixo pra você falar comigo. Se for no Instagram, você pode mandar uma mensagem pra mim lá no meu direct, perguntando como é que você faz pra ser minha aluna, que eu vou te mostrar o passo a passo pra você emagrecer, seja em casa ou dentro da academia. Beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.